Eu tenho algo em mim Não posso explicar, não É bom viver assim Sempre a cantar Há quem morreu numa cruz Por mim se entregou Seu nome é Jesus Pai de amor Sinceramente posso dizer Que Ele é forte e me restaurou Hoje com graça canto louvor Ao meu Senhor Nunca me canso Sem me falar Do Seu amor Se o mundo entender O que Deus quer Tudo pode mudar Através da fé Sim, as nações vão sentir Mudanças mil Eu quero ver Começar Pelo meu Brasil Dê um sorriso Dê um sorriso Venha, Jesus Isso é preciso Viva na luz Experimente Experimente O amor de Deus Seu coração Seu coração A tua luta Aí vai ter fim Deus te abençoa Abençoa Só assim Não fique triste Deus tem poder Deus tem poder Tu vais vencer 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 Eu sei que a Deus Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais vencer